Fala aí galera Tudo o Tô Oficial? Aqui o Ramão Peça mais e mais e mais começar Deixa o like e se inscreve no canal Ative o acendimento A música Com vocês E me dá boas a vocês Tudo muito rápido E no Facebook no Kai E hoje vamos vlogar Hoje você vai assistir Como que você baixa Baixa O Mega jogos O que é que eu jogue é que você tem Dominome Dominome Também tem Cartinha Tem dadinho Tem dama Tem um montante coisa Então você não sabe como que está Primeiro você vai lá Você vai lá na Play Store Play Store Play Store Você vai vir aqui Agora clicar ali em cima Então clicar Em pesquisar Vou escrever agora o que Mega Nega Nega Então espaço Coloca Jogos Mega jogos Você clica em cima Vai estar aqui Você vai clicar ali Na coisa ali Clica Pronto Está aqui no mega jogos E aqui como que eu falei Tem dama Tem um montante coisa Gente Os outros não sei não Então você vai clicar em Apenas jogar E aqui também tem buraco O buraco O buraco É aquele jogo da cartinha É o buraco Também temos um Ou temos outra Na verdade não temos um E aqui vai ser um Gente Aqui na loja Eu acho que vão digitalizar Para ganhar mais jogos Vai ganhar um mundo Vai vir um mundo Sei lá Vai vir mais jogos Gente cartinha Temos dama aqui em casa Eu não sei se tem um Eu não tenho buraco Eu tenho um uno também Eu sei jogar um uno Eu sei Mil Mil vezes já joguei um uno Meu Deus É muito foda Mas eu não sei jogar aqui Assim Se a pessoa está vindo aqui E aqui a pessoa está jogando um uno Aí a pessoa vem aqui Joga aqui Deixa eu fazer a mãozinha Coloca a mãozinha aqui Coloca a mãozinha Coloca a mãozinha na carta Não sei jogar assim não Vou fazer uma carta aqui Dez Tá Carta de dez Dez Aqui tem um olho Tem uma coisa ali Aqui tem um olho Aqui tem tudo Tem que ter perna Como se fosse outro cara Se fosse um cara que Um cara Difícil O cara é feião Meu Deus É muito feio Esse cara está com X no olho É um X no olho Que foi o que eu fiz Ficando feio E velho Acho que não dá para jogar Não dá para jogar Meio jogos Quando você está gravando Vídeo não Gente Eu estou tentando entrar Não estou conseguindo Será que não pode? Quando está gravando Vídeo? Não pode gente Eu acho Não dá gente Ah deu 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 Entrou E agora Vamos esperar Né Está jogando No buraco Aí Entrou No buraco Vai Deixe aqui nos comentários Que você jogou Dá para jogar Qual baralho Baralho Não tem um Gente Tem escrito aqui Porque tem escrito aqui Um Que tem escrito Eu sei como que escreve um Gente Eu sei Mas eu vou falar Ramon Você não sabe escrever um Você escreveu assim Gente Isso aqui é um Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Isso aqui Não Gente Parece Que é uma cartinha Ali Tem uma cartinha Em cima da outra Não é assim Joga uma cartinha Em cima da outra 30 reais Vamos ver Vamos ver Ah não Isso aqui é um buraco Ah então vamos sair Que eu não sei jogar buraco Se eu não sei jogar Vou sair Muito evento Onde é que eu estou Vamos lá Dá para trocar aqui De foto Dezinha foto Mas não vou trocar foto não Que eu estou jogando Não sei nem não De buraco 40 Minha dos buracos 40 40 velho Esse buraco 40 Tem uma aqui não Gente Mas eu sei como Que eu escreve Eu vou também Vou ensinar Você como Escreve Não Não É assim O N O Tá N O Não tem aqui Esse aqui E também Você pode ver Nos comentários Do Mega Jogos Que tem Brasil Brasil Pode ver Lá Nos comentários Do Mega Jogos Brasil No Brasil Não dá para você Ainda Não tem Temos ainda Uno Gente Não Temos Uno Então não dá para jogar Mas mesmo assim É um jogo muito top Que você pode jogar Dominó Buraco Você pode jogar Menos que não tem No Uno Você pode jogar Jogos mais Melhores Que Uno Mesmo Então Mas aqui Dama Que você já jogou Joga de oração Bora jogar Aqui logo Para um jogo Jogar Dominó Não tem Joga Buraco Não tem Joga Dama É Hoje Joga Um pouco De Dama Mas É Muita Coisa Joga No Moto Fácil Que ainda Não Jogou Joga No 100 Aqui Você colocou Hoje Jogar Ele tem Um cabum Eu estou Com o cabum Do cabum Eu Com o cabum Calma Cadê O 5 Eu não tenho 5 Tenho Aqui 5 Tá bom Vé Toma E passou Ela passou O outro também passou Eu vou aqui passar Eu não tenho Eu estou olhando tudo Passei Pronto Passou também O cara Eita O jogo começou A ficar Bom Obrigada Pronto Passou Ai 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 Jogou Meu cabum Vou passar Passei Ah Véi Eu estava Com 8 Poxa Que droga Eu perdi Minha gente Peraí Que eu vou Dar uma Uma coisa Aqui Ele está Ficando bravo Não pode Jogar Aqui Né Vou jogar Aqui Esse 6 Cadê O 6 Aqui Eu tenho Um cabum De 2 Jogou Um cabum De 2 Pronto Cadê O 6 Cadê O 6 Jogaram Um Ali Vamos ver Se tem Um Eu tenho Um cabum De 0 1 Tem Um Não tem Um Gente Então Passei Pronto E agora Não vou Descartar Ali Que Descartou Não Passei De novo Caraca Vou matar Um cabum Aí Vou matar Um cabum Não tem Um cabum Aqui Vou jogar Um cabum Aqui Eu coloquei Cabum Eu criei No cabum Não fui Cabum Que estranho Gente Entendeu Uma coisa Eu vou Passar Eu vou Ver se Eu tenho 4 Não tenho 4 Vamos Passar Passei Eu tenho Aqui Pronto Cadê Jogo 3 Aí Pra mim Não mata No cabum Véi No cabum Vou morrer Ou Aqui Esse Jogo Aqui Que Jogo No cabum Até que Jogo No cabum Aqui Jogo No cabum No cutinha Ah Fecheu O jogo Ah Tá Eu fechei O jogo Eu fechei O jogo Caraca Véi Fechei Os cabum Ah Quando Acabou Os cabum A gente Fecha O jogo Né O cabum De todo Mundo Aí Fecheu O jogo Jogo Aqui O zero Ai Véi Acabei De tomar Café Gente Acabei De tomar Café Muito Assim Tudo Sério Ai Gente Tá Muito Grande Esse Vídeo Vou Jogar Só Essa Paide Que Eu 22 22 Dia Novo Ou Já É 2022 Hoje Gente Vamos jogar Aqui o 4 Não vou passar Que eu já Tenho Cadê Eu vou passar Véi Eu não vou passar Não Já passei Jogando No cabão Cabão de 6 Aqui ó Pronto Eita Segundo É o Lapa Ai Ai Passei Aqui ó Ganhei 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 Ha Ha Boa Gente Essa foi Essa partida É isso Falou E